No grupo de pequenas frutas, a amora preta é a segunda espécie mais explorada no mundo, atrás somente do morango. A cultura é apropriada para pequenos produtores familiares e encontra condições favoráveis para o cultivo em praticamente toda a região sul do Brasil, onde as temperaturas são mais baixas. No bairro Santa Tereza, no centro da cidade de Videira, o gaúcho de Frederico Westphalen, Hélio Estefani, que mora há 11 anos no município, plantou e colhe os frutos da amora preta com muito carinho. O gaúcho diz que faz dois anos que plantou os pés de amoras que veio da cidade de Fraiburgo. O ano passado eu fiz 19 vidros de doce, de conserva, de doce dos amoras. Qual é a época mais no frio, no verão, no calor? Mas é no verão que ela dá, né? De agosto para cá que ela começa a brotar e dá, né? Carrega, né? Como você faz para cuidar desse pé de amora? Ah, eu boto, moio bastante. Mas de manhã e de noite ela ganha água, né? E é uma amora grande, não é uma amora pequena, né? É uma amora bem graúda. E ela é tipo, ela não é uma árvore, como a gente sempre observa, ela está num estaleiro, alguma coisa assim? Ela foi feita tipo pareira, né? Foi feito um estaleiro aqui para pareira, né? Dá quantos metros aí de comprimento esse pé de amora? Dá oito metros de comprimento. Dois anos que você tem o pé de amora, hein? Dois anos. Já colheu muita amora e os vizinhos? Não vem pedir amora para o senhor aí, não? Vem, vem, vem. Aí vem os amigos aí, daí a gente reparte com os amigos. E daí vem um conhecido, vem a criança, a gente reparte, né? Quanto mais ou menos foi colhido? Dá para precisar mais ou menos em quilos? Foi colhido mais ou menos um quilo, até agora que começou a madurar. E daí de agora para frente que ela vai começar a madurar e a gente começar a colher. Mas vai durar tempo, porque daí as primeiras estão madurando e agora ainda tem flor, né? Do bairro Santa Tereza, Videira, para o RBV Notícias, Wilson Antônio.